Eu vejo muitos se perdendo em nada Eu sei que o que eu passei não foi em vão Mesmo os manos, mesma caminhada Dos tempos que eu não tinha na mão Praticamente nada À procura de tudo Mantive a minha saga Com a minha fé de escudo Do fundo dois gotos, dois cantos sombrios Das mortes ao meu lado, do prato vazio Minha mãe que chora pedindo por mim Blindando na fé, meu caminho pro pódio No ódio, um inciso, sangue, suor e raça Se mede a cada batalha, brinda com a taça Que hoje esse piano, os estressalha Meme ainda conta Peito é minha família, mano diz quem banca Vem, tá na ponta da caneta, fonte de dinheiro Vem que aplico, troco, brinco, ainda sou ligeiro Cesso no mapa monte, nem dinheiro ilude Pega a fita do moleque, não confunde o papel Um só Desde menor aprendi Sempre honrando a raiz Na meta pra ser feliz É o que eu quis Vim pra permanecer Esse show Enriquecer cada flow E taca fogo no bro Que é pra longe que eu vou Sempre honrando que sou Minha arte eternizou Quem sentiu contagiou Fé nos que tão comigo Amigo que sei que volta por perto Pra nos não correr perigo Ainda assim eu sigo Tudo que eu penso é Viajar no meu tempo Contemplo o horizonte Até esquecer dos tormentos Se a vida me leva pra algum lugar Que eu ainda não sei Eu me permito chegar Onde nunca alcancei Eu sei que tudo que tem um preço Eu tenho aqui tudo que eu tenho Que possui pra ser o que eu sempre sonhei Não foi em vão tudo que eu passei Pura reflexão no som Ocasiões que não vieram de novo Se perderam Situações que aparecem pro jogo Fortaleceram Eu vejo muitos se perdendo em nada Eu sei que o que eu passei Não foi em vão Mesmo os manos, mesma caminhada Dos tempos que eu não tinha na mão Não praticamente nada Quando eu não tinha nada A procura de tudo Mantive a minha saga Com a minha fé de escudo O mundo se perde por nada Eu não me perco e tendo tudo Mesmo que eu perca Não tenha nada Sempre serei absoluto Nesse jogo sujo Nunca me iludo Mesmo querendo o mundo Se me oferece tudo Elas querem se envolver Viver é sem limite Eu quero conviver Amor sem crise Sem disse, me disse Vem de striptease Vem com seu fetiche Sem hora pra acabar É pele na pele Eu jogo na cara Puxo seu cabelo Giroscópio no espelho Amor Não tenha medo Eu te protege 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 Não tenha medo Tchau, tchau.